Muito bom dia a todos, novamente, tivemos aqui um problema técnico, a tecnologia, muitas vezes, nós precisamos lidar com ela ainda mais, nesse momento em que todos estamos usando servidores sobrecarregados, enfim, voltamos. Eu queria recomeçar de onde paramos, por conta de quando caiu, nós estávamos falando com o nosso diretor técnico, Ivan Rusni. Ivan, mais uma vez, bom dia, obrigado pela presença, estamos aqui falando de inovação, de empreendedorismo, tecnologia e nós com aquela pegada de empreendedor, mais uma vez, obrigado pela presença nesse Bootcamp, onde nós estamos entregando aí, não só para os empreendedores do Startup SP desse ciclo, mas uma gama de conteúdos em marketing digital e vendas, para que todos os empreendedores possam continuar essa trajetória e conseguirmos vencer esses desafios. Fábio, bom dia, obrigado mais uma vez, peço desculpas aí a todos os participantes, não sei se muitos ouviram quando a gente falou da outra vez, mas eu quero pedir desculpas porque eu tenho uma próxima reunião, então eu vou fazer uma fala bem breve, mas parabenizar você, Fábio, que coordenou mais essa ação da sétima edição do ciclo do programa de Startups do Bootcamp Startups São Paulo, em seu nome, cumprimentar todos os colegas aí do SEBRAE, o Ângelo Zanão, nosso gerente da Unidade de Cultura Empreendedora, e falar aos empreendedores uma coisa muito rápida, a gente realmente está passando um momento diferente, um momento que o mundo está tendo um grande aprendizado, e eu não tenho dúvida que isto vai nos fortalecer ainda mais. Eu sei que é muito difícil para todos nós, mas não estamos passando só por uma crise de saúde, mas uma crise macroeconômica e social também. Então, as empresas daqui para frente serão mais responsáveis no ponto de vista social, observa que a gente vai ter um fortalecimento em valores como solidariedade e empatia, as empresas não terão lucro a qualquer preço daqui para frente, nós teremos que revisar crenças e valores, menos é mais, reconfiguração de espaços, novos modelos de negócios, uma experiência de cultura muito mais imersiva do que a gente tinha anteriormente, os trabalhos deverão ser muito mais remotos do que presenciais, enfim, buscas de novos conhecimentos, educação à distância. A gente tem um novo ambiente de trabalho, e isto tudo tem que ser reaprendido, reorganizado. E eu não tenho dúvida que as startups ou as empresas que a gente chama de inovação são as mais adaptadas para este momento. São empresas que têm facilidade de identificar as dores, tanto dos negócios como das pessoas, que empreender nada mais é do que antecipar o futuro, identificando onde estão as dores dos clientes, dos negócios, achando uma oportunidade de negócio e estruturar bem isto. e, obviamente, fazer isto com o maior conhecimento de gestão possível. E é esta a parceria do SEBRAE. Neste momento aqui, agradecer a todos que participam, os escritórios regionais, os parceiros, que eu sei que tem muitos parceiros aqui, que já palestraram no dia de ontem, no dia de hoje e amanhã. Então, eu não tenho dúvida que as startups são empresas que sabem tratar esse assunto, vão ajudar muito, vão ajudar muito, tem um papel fundamental. E é nesse intuito de estarmos juntos, o SEBRAE poder assessorar, complementar vocês em conhecimento e vocês também trazerem conhecimento para o SEBRAE, a gente vai poder construir algo positivo, algo bom para ajudar não só as pessoas, mais a sociedade nesse novo modelo que vem. Acho que, cada vez mais, nós vamos sair do global e ir para o local. É uma observação que eu faço a todos vocês. Antigamente, a gente trabalhava muito para atingir o global. Hoje, acho que a gente tem que valorizar muito o local. Acho que nós temos que também, e vamos ter hoje um perfil não só de um empreendedor, mas nós vamos ter um perfil de um líder, de um processo de desenvolvimento. Então, acho muito bacana as startups pensarem um pouco sobre liderança local e regional, que é onde vai estar esse desenvolvimento, essas dores, essa necessidade de apoio. E não tenho dúvida que, daqui para frente, a velocidade, as mudanças vão acontecer muito rapidamente. Quero agradecer muito por estarmos juntos hoje e desejar a vocês um ótimo dia de trabalho. Tem muitos que não estão podendo fazer isso. Então, nós temos que ser muito grato por essa oportunidade e aproveitem ao máximo esse conhecimento que tanto serão dados a todos os empreendedores como o que vocês estão trazendo. Essa troca é muito positiva e eu não tenho dúvida nenhuma que, nesse momento da economia tão reinventada que nós estamos passando, estamos tendo que passar, e para um novo momento que vem, as startups ou as empresas, como eu já disse aqui, empreendedores inovadores, têm um papel fundamental. Só terminando também, acho e entendo que empresas boas são aquelas que tiram mais e melhores notas fiscais. Hoje, uma boa ideia, ela para em pé, mas não tenha dúvida que, para começar, a gente precisa de crédito, e eu sei que as startups sabem fazer bem isso, desde a ideação até a escalagem dela no mundo dos negócios. O Sebrae faz parte desse processo para ajudar vocês a estruturar melhor essa proposta, mas as startups têm essa característica de ser rápida, ter uma boa ideia, buscar recurso. E o mais importante, pessoal, para todos vocês, como para qualquer empresa que o Sebrae atende, é acessar mercado. É como conseguir estar trazendo essa ideia, essa solução, essa solução das dores que vocês encontram, para encontrar de verdade o seu cliente final. Acessando o mercado, tirando mais e melhores notas fiscais, é que é um empreendedor de sucesso. E aí, é óbvio que nós temos várias ferramentas. O Sebrae, além dessa que vocês estão participando, tem outras ações que depois eu vou pedir para o Fábio e toda a equipe que apresente a vocês. O Sebrae trata, desde o agronegócio, a indústria, o comércio e o serviço, e nós temos uma gama de soluções, tanto de comportamento empreendedor, até a gestão final de uma empresa, para ser parceiros de todos vocês. Muito obrigado, um ótimo dia de trabalho a vocês. Parabéns, Fábio, mais uma vez, por tudo que vocês têm feito aí. Sucesso. Obrigado, Ivan. Só resgatando um pouco a sua fala, brevemente, essa questão local, é importante que todos os participantes saibam, o Sebrae, o Startup SP, ele atua em 33 escritórios regionais distribuídos no Estado, e o Startup SP, ele só funciona, ele só é viável por conta dessa interligação com o sistema local. Então, diferentemente de um programa de aceleração, enfim, de aceleradoras, nós temos um programa de desenvolvimento, o Startup Stare, ele esteja, que faz essa conexão local com o ecossistema, promovendo o desenvolvimento econômico e social. E mais uma informação para os participantes, o Sebrae São Paulo testou aí, o ano passado, na Feira do Empreendedor, um demo day, um pitch, para as MPS. Então, está em andamento, estudando a questão de conexão do mercado, Ivan, que você bem comentou, e é importante, a gente já faz isso via o projeto no Nova Abra, na qual o Sebrae Nacional está interligado, com as grandes corporações. Mas a inovação aberta está pronta, ela vem do capital, ela vem do mercado. Nós precisamos, iremos construir essas relações, não só com MPS, mas setoriais de MPS. Então, isso está no nosso escopo de trabalho, queria comunicar aos participantes. E, mais uma vez, obrigado pela presença, pelo seu tempo, você e toda a diretoria, a presidência também, correndo atrás dos recursos, a qual os empreendedores estão precisando muito. Muito obrigado, Ivan. Obrigado, Fábio. Mais um, só um detalhe, realmente, eu acho que isso que você colocou é muito importante, nós temos essa capilaridade, e, óbvio, que, mais do que só capilaridade, eu entendo também que, nesse novo mundo que nós vamos entrar, passando por isso que nós estamos passando, e pelo novo mundo que nós vamos construir, as startups são as empresas que conseguem escalar isso de forma exemplar. Então, aproveitem essa oportunidade, e tenham certeza que não é com o objetivo de lucro, mas com o objetivo de sermos muito mais social, muito mais solidário, nós estaremos fazendo um grande papel de ajuda às pessoas, e, com certeza, a uma sociedade melhor. Parabéns ao trabalho que vocês vêm fazendo e a todos os participantes. Sucesso a vocês, obrigado, bom dia. Maravilha, bom dia, Ivan.